Quanto tempo, hein, galera? Eu não sei vocês, mas nós estamos com muitas saudades. Já estão com aquele chope e colinha geladinho na mão? E na outra o celular filmando, né? Afinal, hoje fazem aproximadamente 915 dias, desde que foi decretada a pandemia. Para alguns, pode parecer que foi ontem. Para outros, pode parecer que faz uma eternidade. Mas estamos aqui. Estamos fortes e unidos novamente. Fala, família Volts. Estúdio Volts. Com as melhores vozes do planeta. Estúdio Volts.